Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2016. Em São Paulo, são pontualmente 10 horas e 4 minutos. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E o tema que nós vamos comentar hoje é o tema que você escolheu na última enquete. Seguros, quais são as opções para o mercado imobiliário? Para falar desse tema, nós estamos com um convidado que você já conhece, Corretores Brasileiros, porque ele já esteve participando aqui várias vezes do nosso programa. Inclusive, fez palestra, faz palestra aqui no Estado de São Paulo. Já fez uma quarta nobre que é transmitida ao vivo, né? Então, vocês já o conhecem bem. Só lembrando que ele é administrador de empresa e tem graduação na gestão de seguros e previdência. Nós estamos falando do meu amigo José Carlos Deluca, mais conhecido como Deluca da Porto Seguro. José Carlos, bom dia! Obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece, nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2016, dia de São João Batista. Olha que beleza, hein? Maravilha! Bom dia, bom dia a todos e, mais uma vez, uma satisfação, um prazer estar participando desse momento aqui com vocês. Olha, o prazer é nosso. Muito obrigado já em nome de todos os corretores brasileiros que nos dão essa carona nesta sexta-feira. Vamos tecer esses comentários sobre seguro, porque seguro eu vou tirar por mim, minha gente. A gente faz seguro de carro, faz seguro de carro, mas eu, pra mim, é um bicho de sete cabeças, né? A complexidade do seguro. De fato, é tão complexo assim, porque, olha, uma grande maioria das pessoas nem lê o contrato, porque mal entende o que está lendo, então só assina. Essa é a realidade. Na verdade, é uma questão bastante cultural, né? Então, no Brasil, não tem muito a cultura do seguro. Às vezes, faz esse seguro e não sabe exatamente o que está fazendo, realmente. Então, é preciso ler as coberturas, é preciso ler as condições gerais, é preciso ter um bom corretor de seguros para te orientar da melhor maneira possível. Assim como nas locações e vendas de imóveis, precisa ter um bom corretor de imóveis também para fazer toda essa intermediação. O Delo, que você falou em cultura. Nós, brasileiros, temos o hábito de adquirirmos o nosso veículo, Se for zero, ele já sai da loja, da concessionária, com o seguro. E, às vezes, muita gente esquece que tem outro tipo de seguro, principalmente o seguro do nosso imóvel, o seguro do nosso escritório, né? Tudo isso nós chamamos de comentar aqui para tentar, vamos dizer, minimizar essa compreensão quanto a essa complexidade dos seguros. Mas é a pura realidade. O automóvel é o mais segurado? Sim, sim. O automóvel, ele já tem uma cultura um pouco mais avançada, né? Porque, justamente pelo que você disse, muitos veículos, a preocupação de sair com um veículo zero quilômetro da concessionária, já com o seguro, né? Mas tem muitos veículos ainda que não estão assegurados no Brasil. Então, embora o seguro de automóvel seja o mais vendido, ele ainda tem muito a crescer, principalmente em relação ao PIB do nosso país. Olha, muito bem. Lembrando que seguro é o seguinte, pessoal, essa história de meu seguro venceu, vou pensar, passa uma semana, é a hora do azar. Fala a verdade, é ou não é? Exatamente, é a hora que a coisa acontece, né? É a hora que você mais precisa, e aí não adianta colocar a culpa na companhia seguradora, né? Você tem que cumprir os seus prazos também e cumprir o que foi combinado, né? Olha, eu estou dizendo isso porque muitos amigos, meu, questão de carro, né? Deixou de renovar, passou uma semana, levaram o carro. Às vezes bate o carro com uma certa, vamos dizer assim, gravidade material, não é verdade? Então, não adianta, tem que fazer. É para fazer? Vamos fazer. Não quiser fazer? Não faça mais. Se for fazer, tem que cumprir a regra. Venceu, tem que estar renovando lá naquele dia de vencimento, para que no dia seguinte você já esteja coberto, não é? Para não deixar essa vacância, porque realmente é a hora do azar. Não adianta a gente acreditar que, olha, azarado é só o meu vizinho. Não, olha que o bicho pega também para o nosso lado. Então, não vamos dar sopa para o azar, viu, minha gente? Então, vamos falar da nossa questão de seguro de imóvel residencial. Por sinistro, fogo, desabamento, etc., é o que nós costumamos fazer. Então, nós temos lá no objeto o que o seguro vai garantir. Vamos falar aqui da Porto Seguro. A Porto Seguro, além disso, oferece mais alguma coisa como plus para o segurado? Sim, em primeiro lugar, é preciso que a gente faça a distinção do seguro. A gente tem seguro residencial e tem o seguro imobiliário, por exemplo. O seguro imobiliário é para cobrir o incêndio, que inclusive está previsto na lei do inquilinato. O artigo 22 da lei do inquilinato, Giba, ele diz no seu inciso 8º que o locador é responsável pelo pagamento de impostos e taxas, bem como o seguro complementar contra fogo. Esse seguro, então, é o obrigatório por lei. Só que tem uma ressalva, uma vírgula, nesse mesmo inciso, dizendo que se for colocado no contrato de locação, que a obrigação é do locatário, então passa a ser do locatário. A empresa a qual eu trabalho, realmente, ela dá um benefício para o locatário porque, a priori, esse seguro é para cobrir a reconstrução em caso de incêndio. Queda de raio, no local de risco, explosão e fumaça estão garantidos por essa cobertura básica. Só que a seguradora Porto Seguro, em especial, ela oferece 10% da cobertura que é contratada para cobrir bens do locatário. Então, ela não pensa só no locador nesse momento, ela pensa também na reposição de bens do locatário. Então, 10% da verba que é contratada, ela oferece como benefício para o locatário. Olha, bom, interessante a gente saber disso, né? Por quê? Porque, às vezes, há uma certa resistência quando nós estamos locando imóvel e a pessoa tem problema de fiador, não é verdade? Então, a fiança locatária seria uma opção, vamos dizer assim, muito boa. Em primeiro lugar, eu acredito que você não fica incomodando ninguém, principalmente parente, não é? Parente, cunhado e tal, nem se fala, hein, gente? Nem peça porque é a pior coisa que tem. Então, o Seguro Fiança é justamente para isso. Então, veja bem, esse locatário, ele vai ter uma vantagem, essa vantagem lá dos 10% que o Deluca falou, né? Já que nós estamos falando em fiança locatícia, Deluca, então, a Porto Seguro tem fiança locatícia. Por acaso, tem título de capitalização e esse tipo de garantia na locação tem alguma diferença entre uma ou uma é mais vantajosa do que outra? Como é que funciona isso? A Porto Seguro tem os dois produtos, sim. Tem o seguro e fiança locatícia já desde a lei do inquilinato. Aliás, a Porto Seguro é pioneira. Ela tem esse produto já, então, há 24 anos, né? Desde 92. Foi a única, inclusive, que se manteve até hoje. Então, a Porto Seguro tem 91% de mercado de fiança no Brasil. Então, isso traz uma segurança para quem utiliza os serviços da empresa. E também tem o título de capitalização. É uma modalidade, é um produto um tanto quanto recente, mas já tem quatro anos, né? A Porto Seguro lançou em 2012. E está aí, batendo recorde de vendas. A questão de qual é mais vantajoso depende da ótica que nós vamos... Da ótica de qual cliente nós estamos falando. Da imobiliária, do locador ou do inquilino? Locatário, vamos pensar no locatário, né? Se a gente pensar por parte do locatário, depende também. Porque eu pagaria qualquer preço para não ter que pedir favor para ninguém. Então, por exemplo, eu pagaria o seguro e fiança tranquilamente para não ter que pedir para que alguém fosse o meu fiador. E o título de capitalização, ele é uma calção, né? Ele é simples. Então, se você antecipar a quantidade de aluguéis exigida pela imobiliária, que geralmente hoje a imobiliária exige de 8 a 12 vezes o valor do aluguel, o inquilino terá esse dinheiro de volta. A Porto Seguro também oferece benefícios. Se ele tiver o título de capitalização, ele concorre a sorteios mensais, duas vezes o valor do título. Ele tem serviços para a residência, se ele precisar, por exemplo, chamar um chaveiro, um reparo elétrico, um reparo hidráulico, que ele tem direito a cinco atendimentos, mão de obra gratuita. Bem como no seguro e fiança também. O seguro e fiança, a vantagem para o locatário hoje é que ele pode ser parcelado, né? Então, ao invés dele antecipar um valor à vista, quer seja no título de capitalização ou na calção, ele faz o pagamento, por exemplo, mensal do seguro e fiança alocatícia. Ele paga mensalmente junto com o boleto do aluguel, ou seja, não vai pesar no bolso e ainda vai ter o serviço da Porto Seguro, além de não ter que pedir favor para ninguém. Fiança alocatícia. A Porto exige algum tipo de renda comprovada? Como é que funciona essa questão de renda para ele poder fazer esse seguro e fiança alocatícia? Outra mística também que tem a respeito do seguro e fiança é de que ele é burocrático. É de que ele é difícil. Então, o que a gente quer dizer é que não é difícil, não é burocrático, porque a relação de documentos, a seguradora se espelha justamente na análise cadastral que a imobiliária já tem experiência. Então, a documentação é igual, né? É praticamente a mesma. Então, não tem diferença na relação da burocracia. Agora, outra coisa que é colocada também sobre o seguro e fiança alocatícia é de que é difícil de fazer. Não, não é difícil de fazer. A mesma renda que a imobiliária exige, o seguro também exige. Ou seja, três vezes o valor do pacote da alocação. Ou seja, qual é o valor do aluguel mais encargos que esse locatário vai pagar? Ah, ele vai pagar mil reais ao todo. Então, ao todo, você vai multiplicar por três, que é o que a imobiliária faz, então, ele tem que ter pelo menos três vezes esse valor de renda. E o seguro, inclusive, ele permite a composição de renda. Então, se uma pessoa não tem a renda suficiente sozinha, ela pode compor renda com o marido, com o filho, com a esposa, até a sogra, de repente, pode ajudar nesse momento. Olha que coisa interessante. Interessante mesmo, né? Mas se puder evitar a favor da sogra, é melhor, viu, gente? Melhor assim. Então, nós vamos pensar nesse aspecto. Então, no contrato de alocação, ali deve especificar alguma cláusula sobre essa questão da garantia. Deve ter, vamos dizer assim, essa cláusula, a Porto fornece para a imobiliária, para ele descrever direitinho no contrato, ou é um outro contrato separado? Como é que funciona isso? Não, oferece sim. Ela tem os exemplos no seu site. Ela tem o modelo da cláusula que precisa ser inserida no contrato. E aí, quando tiver esse tipo de situação, onde houver composição de renda, os locatários entrarão como locatários solidários. Ou seja, todos serão igualmente responsáveis por essa locação, inclusive pelo pagamento do aluguel. Olha, o Kleber de São Vicente, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele diz que já viu locações sendo anunciado e que o seguro é grátis. Como funciona isso? Serve para a temporada também? Abraço, Kleber. Ótimo programa. Seguro de graça só se alguém está bancando, né? Não existe seguro de graça, não é verdade? O nome dele é? Kleber. Kleber, não existe seguro grátis, né? Se alguém está oferecendo seguro grátis, de algum bolso está saindo. Então, curioso saber como é que estão fazendo dessa forma. Mas o seguro realmente tem o seu preço. Ele é estipulado através da atuária estatística, do mutualismo, enfim, dos princípios básicos do seguro. Mas a seguradora qual eu represento não oferece seguro grátis. Ela oferece um seguro, a gente diz, bastante acessível e que traz benefícios tanto para a imobiliária quanto para o locador e para o locatário também. A outra pergunta foi sobre... Se é para locação de temporada também. Kleber, a locação por temporada não prevê garantia alocatícia. Então, não há necessidade de pedir garantia, uma vez que o locador pode exigir a antecipação dos aluguéis. Então, se a locação é de quatro meses, ele pode pedir os quatro aluguéis de forma antecipada. Então, por isso, a lei do inquilinato não prevê garantia alocatícia para locações por temporada. Mas nada impede também, de repente, dele fazer um título de capitalização. A gente não tem restrição quanto a isso. Mas, como ele pode pedir o valor do aluguem antecipado, não é praticado garantia alocatícia nessas situações. É que na prática, no mercado imobiliário, Kleber, quando é locação de temporada, seja até por dia ou por mês, normalmente o pessoal recebe adiantado. O corretor exige o adiantamento para poder repassar esse valor ao proprietário do imóvel. Uma outra questão, já que nós estamos falando de seguro no mercado imobiliário, existem muitas edificações prédio em construção. Eu não sei se as construtoras têm o hábito de se garantir pela sua obra durante a edificação com o seguro. Isso é fato? Existe, existe sim, um seguro específico para esse tipo de situação. Para isso, tem que consultar o corretor de seguros. O corretor de seguros sempre vai orientar a melhor maneira possível, porque existem vários tipos de seguros para construção, vários tipos de coberturas. Então, é interessante sempre consultar o corretor de seguros nesse tipo de situação. Olha, para a colega corretor de imóveis que não sabe, vou fazer um comentário aqui, que é o meu caso. Eu sou um profissional liberal de lucro, então, eu não tenho uma, vamos dizer assim, um salário fixo, né? Eu vou ganhar pelas minhas prestações de serviço. Eu tive por, olha, mais de 15 anos, eu tive um seguro, aí foi do Banco Bradesco, chamava-se, nem sei se ainda tem, Vida e Previdência. O que significa isso? Caso eu viesse a faltar para a minha família, eu viesse a falecer, vamos dizer, o seguro me pagaria para a minha esposa 50 mil reais, vamos pensar assim. E, além disso, a grande vantagem era, se caso eu fosse acometido de uma doença e que tivesse que ficar hospitalizado, né? Dependendo do valor de cota que eu estaria pagando, eu sempre paguei duas cotas, o que que acontecia? Depois de dois dias de internação, eu teria, vamos dizer assim, um pagamento diário, não é? Desse seguro que eu pago, como eu não estou podendo trabalhar, a título de eu não ficar sem ganhar. É interessante. Mas quando batei, nos meus 65 anos, já estou com 67, o seguro dobrou de valor de lucro. Aí o que eu fiz? Eu parei de pagar e disse para a minha esposa o seguinte, combinando, falou assim, olha, esse valor, você vai depositar numa caderneta de poupança. Tá certo? E parei de pagar o seguro. Porque dobrou o valor. E não era muito, olha, era... Não chegava a 200. De repente, ela dobrou para quase 400 por causa da idade. Porque o risco é maior. O risco aumenta, não é verdade? Mas para mim valeu, porque eu acabei trocando figurinha. Porque por duas vezes eu fui acometido de doença, porque eu fiquei de fato internado. E eu tive, vamos dizer, praticamente tudo que eu havia pago, né? Eu tive esse reembolso. Agora, o importante é para os jovens fazer seguro, porque para os jovens os seguros são baratos, não é? Sim, exatamente. O risco é menor, né? Por isso é importante. Hoje a gente tem todo tipo de seguro. Tem seguro de vida, tem seguro de previdência, tem seguro lucros cessantes, né? Tem alguns em que as profissões, se a pessoa deixa de receber aquele valor que tem por hábito receber, como autônomo ou como assalariado, tem vários tipos de seguro. Então, esses seguros, como eles são muito específicos, volta a frisar, a necessidade de contactar um corretor de seguros especialista em cada assunto. A gente tem corretor de seguros especialista para cada assunto, né? Eu posso falar com mais propriedade do seguro-fiança, da capitalização e do imobiliário, que são modalidades que eu respiro, inclusive pelas quais eu faço palestra aqui pelo Cresce. Mas essas outras modalidades, como são bastante específicas, se a gente tivesse que destrinchar, que a gente ia precisar de pelo menos umas duas horas para cada uma, né? Olha, o que eu entendi entre seguro-fiança e capitalização, acho que o seguro-fiança, o desembolso do locatário é menor, né? A capitalização é maior, mas ele recebe de volta, não é? Então, é uma coisa que ele deve expor isso para os locatários, né? Para ele escolher qual é a melhor opção que ele acha que é melhor. De repente, ele tem um dinheiro sobrando. A capitalização tem rendimento, né? Não é verdade? Perfeito. Na verdade, assim, o que a gente vem batalhando ao longo do tempo, por isso eu venho fazendo muitas palestras junto às imobiliárias e junto ao mercado imobiliário, é justamente nesse sentido do oferecimento, oferecer opções ao cliente. Embora a lei do inquilinato, no seu artigo 37, diz que o locador é quem exige as modalidades de garantia, hoje em dia, por conta da crise, né? E de muitos imóveis e poucos locatários, tem se negociado mais isso. Então, as imobiliárias têm oferecido mais opções para o cliente, não deixando restrito somente a opção do fiador ou aquela calção de apenas três aluguéis, né? Aliás, muitas imobiliárias nem estão utilizando mais essa modalidade por conta da ótica dela e do locador também. Se demora em média hoje para fazer um despejo algo em torno de 12 meses, o que o locador vai fazer com apenas três aluguéis? Então, o título de capitalização permitiu que se exigisse um valor a mais, ou seja, não está limitado apenas aos três aluguéis. Pode ser negociado um valor maior. Então, é muito importante essa questão hoje do oferecimento. E aí eu tenho uma regra básica que eu falo nas minhas palestras. Entender para atender. Então, para eu entender qual é a necessidade do cliente, qual é o produto adequado, mais adequado para o perfil dele, eu preciso fazer perguntas. Eu preciso saber mais desse cliente. E aí, então, colocar as cartas na mesa. Oferecendo as opções para a gente já é uma grande vantagem. Coisa que há tempos atrás a gente não via fazer. Era só o fiador e olhe lá. Pequeno comentário, como se comenta muito no mercado imobiliário, na questão de corretor de imóveis e corretor de seguro, né? Então, tem colegas que questionam. Mas, quando você fala em seguro, tem que ser feito através de um corretor de seguro, né? No mercado imobiliário, quando se fala em venda de imóveis, alienação de imóveis, prestação de serviços, deslocação, aí, às vezes, não precisa exatamente do corretor de imóveis. Mas o corretor de seguro também. Às vezes, se a companhia quiser vender direto, ela vai vender. Qual é o problema? Porém, há essa grande diferença na questão de orientação. O que é melhor para o seu cliente, dependendo do que ele precisa. O corretor de seguro, ele é muito bem preparado para isso, porque eu acredito que a Porto deve dar treinamento para eles, né? Sim, sim. Nós damos treinamentos, inclusive, de especialização para os corretores. Só uma questão bem importante a respeito da venda direta. A Porto Seguro, ela tem, por filosofia, sempre privilegiar a parceria com o corretor de seguros. Então, provavelmente, vocês não veem aí a Porto Seguro vendendo o seguro direto. Você disse bem, nada impede, né? Mas ela, por questões de ética profissional, conduta, ela privilegia sempre o corretor de seguros. Então, a gente treina bastante, incessantemente, o corretor de seguros para que ele atenda da melhor maneira possível os nossos clientes. Então, os nossos corretores são mais do que parceiros nossos, né? Paulo Aleixo. Paulo, bom dia, Paulo. Lá do Recife. Ele está perguntando aqui. Seguro, fiança, é melhor o locador ou o locatário efetuar o pagamento? Olha, outra coisa também que ao longo do tempo foi mudando e para a gente é muito importante essa mudança. Ela traz uma evolução significativa para o mercado, para o segmento. que é na lei do inquilinato está aqui. Quem paga, quem deverá pagar o seguro-fiança, no artigo 23, inciso 11, diz que é o locatário. Mas, o que impede o locador de ajudar o inquilino a pagar o seguro se ele é o principal beneficiário do seguro-fiança? O seguro-fiança locatista, para ter uma ideia, em caso de inadimplência do locatário, cobre até 30 vezes o valor do aluguel para o locador para aluguéis até 25 mil reais por mês. A grande maioria dos aluguéis estão nessa faixa. Ou seja, tem cobertura de 30 vezes, a seguradora faz o processo de despejo sem descontar nenhum valor da imobiliária, nenhum valor do locador, faz análise cadastral do cliente. Então, tendo todos esses benefícios e tendo a garantia do pagamento do aluguel, por que não o locador ajudar o inquilino a pagar o seguro? Então, a gente evoluiu tanto nesse sentido que locadores têm ajudado o inquilino. Aliás, no meu caso, eu sou locador e sou locatário. Eu paguei o seguro-fiança do meu inquilino. Uma vez que eu sou conhecedor da garantia e tenho certeza de que ela me cobrirá totalmente as minhas despesas e eu não vou ter dor de cabeça nenhuma em caso de inadimplência do locatário, eu não deixei nem o locatário reclamar do preço. Eu já fui, paguei o seguro para ele, uma vez que eu tenho a consciência de que o seguro me cobre totalmente. Aí, na outra ponta, eu moro também de aluguel, eu fui contratar o seguro-fiança, eu negociei com o locador e o locador acabou, então, dando desconto no valor do aluguel para que eu pudesse fazer o seguro. Aí, então, ficou bom para todas as partes, como diria nosso amigo Celso Fossomano. Muito bem, está aí a sua resposta, Paulo. E agora eu queria colocar aqui, Marcelo Caminada, grande Marcelo, Contratando o título de capitalização, na realidade, o locatário não recebe 100% de volta a uma taxa que é cobrada. Quanto é, na realidade, essa taxa de loca? Na verdade, o título de capitalização, ele volta, sim, 100% do valor pago desde que seja cumprida a vigência do título de capitalização. Existem dois tipos de vigência. Tem vigência de 12 e de 15 meses. Somente se o cliente, se o inquilino, vier a resgatar o título de capitalização antes do final da vigência, ele tem uma perda, sim. Chama-se tabela deflatora. Essa tabela, ela vai no título de capitalização. Então, tem lá o mês correspondente em que ele vai fazer a solicitação do resgate e qual é o percentual que a seguradora vai reter daquele valor que ele está solicitando. Então, se ele respeitar a vigência do título, não estiver devendo absolutamente nada no contrato, ele resgata pelo menos 100% do valor que ele pagou. Temos aqui a pergunta do Adolfo Júnior, lá da Praia Grande, terra do Presidente Viana, hein? Cidade do Presidente Viana. Seguros imobiliários, residenciais, condomínios, no caso de condominiais, sejam eles residenciais misto ou comercial, tem várias formas de garantia com a questão de segurança e danos a terceiro. Em todos os segmentos seguros, são de acordo, opa, pulo aqui, são de acordo com as necessidades e risco. Pergunto, no seguro habitacional, no caso do seguro contra a morte e invalidez do devedor e danos do imóvel financiado, como devemos fazer para ter um conhecimento e assessorar nossos clientes? Acredito que o corretor de imóveis ele não teria, vamos dizer, um conhecimento profundo. Tem que fazer a parceria com o corretor de seguro, né? Mais uma vez, a importância de ter a parceria com o corretor de seguros. Esse tipo de seguro também não é a minha especialidade. Então, eu peço que você entre em contato com o seu corretor de seguros de sua confiança. Se você não tiver um corretor de seguros parceiro, pode entrar em contato com o escritório regional da Porto Seguro, aí na região, que eles vão te indicar um corretor para te falar especificamente sobre esse segmento. Vamos fazer aqui a última pergunta aqui do meu amigo Celso Barros Júnior, lá do Guarujá. Celso, abraço para você. Caso opte pelo título de capitalização, eu tenho que dar de 8 a 12 aluguéis. Fica rendendo, ok? Não seria melhor se tendo este dinheiro negociar com o locador e dar o valor total ao dono do imóvel e ter um desconto no aluguel? Então, há uma diferença aí. O título de capitalização, ele é uma garantia como a modalidade da calção. Então, ele é previsto em lei. Só que o título de capitalização, ele não tem a mesma limitação da calção em dinheiro, porque ele está sendo oferecido um título. Então, o título permite uma flexibilidade na negociação dos aluguéis. Então, podem ser 8 aluguéis, podem ser 12, podem ser 6 aluguéis, enfim, vai da negociação que a imobiliária vai fazer diretamente com o locatário. Esse valor, ele fica rendendo em cima do valor de reserva. Então, toda capitalização, você combina um prazo. Se você não cumprir esse prazo, vier a resgatar antes, ele tem um valor de reserva que é feito no início. Então, tem que consultar aí a tabela, tem o título de 12 meses, eu já tenho aqui na cabeça, que é 94,19% do valor. Então, você pegar um título de 10 mil reais vai ficar rendendo 0,5% mais TR em cima de 9.419 reais. Por isso que depois dos 12 meses volta a ser 100% mais uns quebradinhos. Não é lá um investimento. Agora, se for a negociação direto com o locador, o locador, por exemplo, não pode pegar 8 ou 12 aluguéis de forma antecipada. Se for calção em dinheiro, a lei é muito clara, o locador só pode exigir no máximo 3 vezes o valor do aluguel. Num caso de inadimplência, como é que fica a questão do advogado? É a seguradora que vai fazer esse trabalho ou o corretor tem que contratar um advogado? Nós estamos falando do seguro-fiança e do título de capitalização também vou aproveitar. O seguro-fiança-alucatista, a seguradora contrata o escritório de advocacia para fazer o processo de despejo sem descontar nenhuma taxa da imobiliária, sem descontar nenhuma taxa do locador. Então, a seguradora não vai retenar absolutamente nada do valor do aluguel do locador por conta desse serviço que ela contrata para que seja feito. Então, é importante deixar claro que a seguradora não tem os seus advogados para fazer o processo de despejo. Ela contrata escritório de advocacia para que eles possam dar andamento à ação de despejo. No caso do título de capitalização, não é automático essa assistência jurídica. No título de capitalização, tem uma exigência por parte da seguradora Porto Seguro. Ela pede para que seja contratado no mínimo seis vezes o valor do aluguel ou o título seja de seis mil reais. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um aluguel de quinhentos reais, foram feitos seis aluguéis. O título deu três mil reais. Tem assistência jurídica por parte da Porto Seguro? Tem sim. Porque atingiu seis aluguéis. Ah, pedi quatro aluguéis, mas o aluguel é mil e quinhentos. O título atingiu seis mil reais. Tem assistência jurídica? Tem assistência jurídica. Então, para que haja assistência jurídica também no título de capitalização, basta obedecer esse critério que a seguradora estabelece. Deluca, nós já vamos encerrar o nosso programa e já agradecer a tua participação, mas eu deixaria a palavra aberta para as suas considerações finais aqui no programa de hoje. Mais uma vez, foi um prazer, foi uma honra participar do programa. Nós já podemos dizer que além de parceiros comerciais, nós somos amigos, então, me sinto muito à vontade aqui. Ao mesmo tempo, nas minhas considerações finais, eu quero deixar que a gente está num momento de dificuldade, mas é nesse momento que a gente mostra o nosso poder de superação, o nosso poder de reação, de criatividade, inclusive. Então, essas questões a respeito das garantias locatícias que estão mais em evidência agora, o seguro fiança e o título de capitalização, tendem a crescer muito mais ainda. Nós contamos com o apoio e a colaboração do mercado imobiliário e dos corretores de seguros também, que nos apoiam bastante nessa causa, para que a gente possa cada vez mais apresentar soluções para os problemas criados na locação. Então, a gente quer ser sempre solução para os problemas. Então, nos procurem, eu vou deixar o meu Facebook, meu Facebook é Deluca Júnior, DE espaço L-U-C-C-A espaço Júnior, e aí, se você precisar, internauta, de algum tipo de orientação, eu passo algumas orientações para vocês. Muito bem, minha gente, boa sexta-feira, bom final de semana, eu espero você na próxima sexta-feira, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, e aí,